Música Doze anos selecionando em prol do amor pela raça Nelore, uma trajetória de títulos e premiações que levaram Rafael Pugliese e família a fazer duas grandes campeãs nacionais. O nome do criatório é referência nos quatro cantos do país, Nelore Aldi, a fazenda Pitanga em Campo Grande. Uma pequena prévia de como será a despedida dessa marca, pois se aproxima o leilão de liquidação. O gado de produção do Nelore Aldi Ciavena foi fundado na Seleção Sabiá. Foram adquiridas 200 matrizes da Seleção Sabiá e o gado elite sempre pinçando as melhores genéticas do Brasil. Adquirindo prenezes das grandes doadoras e também adquirindo algumas grandes doadoras. Então neste leilão nós vamos ter filhas de grandes doadoras, filhas da Parla, por exemplo, netas da Isabela, filha da Elegance 2, filha da Elegance 4, filha da Javanesa, filha da Beluga. Então sempre foi pinçada a grande genética. Música O leilão de liquidação total da Nelore Aldi Ciavena foi dividido em duas etapas. A primeira realizada em 2015 foi um sucesso, com um faturamento de mais de 7 milhões de reais. A segunda etapa será nos dias 18 e 19 de março e também promete ser um marco na história da pecuária seletiva, com uma oferta de mais de 400 animais. Nós vamos ter agora a continuidade de um dos grandes leilões que a raça Nelore já fez, que foi a primeira etapa da liquidação Nelore Aldi. Nessa segunda etapa agora nós vamos ter vários animais doadoras de destaque, filha das grandes matrizes do Brasil. Música Nessa etapa, uma oferta especial da família Jordânia 2. No total serão 12 filhas dessa grande matriarca, como o de Jordânia 2, Fiviciave, que traz em sua genealogia paterna o raçador Legate. Outra fêmea, show de carcaça, é Dama Fiviciave, filha do Ranchi e Peouro. Música Um dos grandes destaques como comercialização no ano dentro da raça Nelore vai ser a genética da Jordânia 2 nessa segunda etapa de liquidação do Nelore Aldi. Nós vamos ter várias fêmeas dessa linhagem com vários touros propiciando aos grandes criadores do Brasil entrar nessa genética através de um pedigree realmente importantíssimo. Uma genética que está tendo muita procura e pouco ofertada. Então, fiquem de olho porque vai ser uma oferta especialíssima e eu nunca vi dentro do Nelore uma oferta com essa qualidade de uma genética tão importante como a da Jordânia 2. Música Serão muitas estrelas para brilhar nas telinhas de todo o Brasil. Modelos de beleza racial como Dinamarca Fivitevo, filha da javanesa com o 1646. Música E ainda Sparla Fiv AJJ, filha da bigrande campeã nacional e grande recordista, Parla Fiv AJJ, com o reprodutor Fajardo da GB. Música Além das doadoras de prestígio, terão muitas fêmeas e machos criados a campo. Um leilão virtual imperdível. Afinal, é Nelore Aldi e vai te prender por dois dias sem desgrudar da transmissão do canal rural. Música Um leilão que envolve qualidade e quantidade. E falando em quantidade, nós vamos ter uma condição especialíssima de frete. Frete free para toda a malha viária do Brasil, de todos os animais. Então, é importante ficar ligado nos dois dias para você poder adquirir essa genética, tanto no sábado como no domingo e depois montar a sua carga para o Brasil todo. Música Música